E hoje vai ser legal, acho que vai estar mais cheio porque não está chovendo, a gente tem banda convidada, muito bom, as bandas do selo vão fazer bonito, com certeza vão botar bastante sentimento nas músicas, que é o que o pessoal fez ontem, todo mundo colaborando, todo mundo reconheceu a oportunidade única nesse 70, da cena crescer, todo mundo apostando que vai rolar, que a coisa vai melhorar, eu também. A CIDADE NO BRASIL Foi genial o festival, histórico aqui no Brasil, participamos do primeiro, que era o de participar do 20º, se Deus quiser a gente consegue aqui uns passos para a gente fazer mais coisas, porque o brasileiro é muito criativo, então a gente tem potencial de fazer um pós-rock que compete com o pessoal aí fora do país, poder trazer mais banda para cá fazer show, ou ir fazer show com o pessoal lá, tomara que role essa interação mais pra frente. A CIDADE NO BRASIL 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 É um festival assim que eu acho que... Um evento feito por bandas que sabem a necessidade e também a atual conjuntura musical e estão se ajudando, de uma certa forma, fazendo com que o seu som propague, seja para pessoas que gostam do som ou pessoas que simplesmente vêm à casa. Eu achei bem bacana, foi um festival que ajudou bastante, inclusive o nosso primeiro show, né? Os planos são, a gente acabou de gravar o disco e a gente quer massificar esse disco agora, tem que vender esse produto. Ele é um produto também, não é um produto que a gente quer extrair dinheiro dos outros, mas a gente quer ter um reconhecimento, quer que as pessoas conheçam essa música, entendeu? Então, vamos lá. É um evento único, assim, eu acho que dá para falar, acho que dá para filmar, mas acho que vai ser certeza que é o meu primeiro festival de pós-rotas, chugueses do Brasil. Pelo menos não sei de nenhum outro nesse sentido. E foi, assim, barulhento, noise pra caralho, assim, então, putz. É difícil a gente ter um espaço desse para a gente conseguir tocar esse estilo de som, é muito específico, é muito nicho para a gente conseguir montar um evento desse em algum outro lugar. Então, putz, foi uma conquista e tanto a gente conseguir ter esse dia aí. Essa noite é o nosso netlay, o nosso selo virtual, e eu e o Luiz quando a gente toca isso. A gente montou, assim, pensando em ajudar a divulgar bandas experimentais de pós-vote e tal, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então, a gente montou um site em inglês, a gente faz um lançamento por semana, toda sexta-feira, todo mês que eu dou para download gratuito. E o nosso intuito é servir de canal para as bandas conseguirem mostrar o trabalho delas, que é uma coisa que é meio difícil hoje em dia. Então, a gente tenta fazer esse papel e divulgar isso para o mundo inteiro. E o que é legal é que está tendo um retorno muito legal, tem muita gente de fora, a gente recebe muito feedback de fora, o pessoal de, sei lá, da Rússia, da Hungria, que baixa o trabalho nosso e a Luzia pra caramba, falou, meu, eu não sabia que existia esse tipo de som no Brasil. E a Luzia pra caramba, falou, meu, eu não sabia que existia esse tipo de som no Brasil. E a Luzia pra caramba, falou, meu, eu não sabia que existia esse tipo de som no Brasil. parabenizar a Cine Web pela ação, ver que isso aqui foi um fruto, né, foi um início de só um começo, só um começo de uma grande coisa que vai estar rolando por aqui agora. Semana que vem tem o VIB, logo mais vai surgir outras, mais bandas aqui, instrumentais, que estão se conectando, a rapaziada está começando a se conectar, estou começando a produzir conteúdo em conjunto, começando a fazer os eventos, fechar os seus shows, fazer as turnês, tem várias ideias para a gente estar fazendo com essas bandas instrumentais por aqui, entrar em vão e fazer, Macap, Caraclene, Fossil, Trilobit, e 30 mil outras bandas instrumentais que tem pelo Brasil aí. E é isso aí, o segmento está crescendo pra caralho, e aí a Cine Web veio, o festival, a Cine Web veio muito para contribuir com tudo isso, e a gente só tem a agradecer pela presença. É bacana também como o festival está tendo mais um polo representante do que pode ser uma cena em São Paulo completamente conectada, que é uma coisa que até o pessoal em São Paulo reclama, de que aqui tem muita coisa e dá pra fazer muita coisa, mas é meio fragmentado, até por uma característica da cidade ser muito grande e tal. E o que eu acho que é mais importante ainda que está acontecendo nesse momento, é as bandas que estão entendendo que as bandas têm que fazer isso, não adianta a gente esperar os outros. Então, cada vez mais que a gente vem conhecendo bandas, a gente vem ampliando cada vez mais essa linha de raciocínio, espalhando essa nossa ideia. E, cara, é, mano, pensar, assim, a gente teve uma experiência muito louca que foi ir pra Argentina algumas semanas atrás, e isso também deu um gás pra gente muito grande com relação à linguagem de si, a proximidade que se tem com relação a essa linguagem musical Brasil, América do Sul, e os outros países na América do Sul, a gente ainda... Gostou de novo, cara! Ou eu ouvi lá, ouvi... É o Beto, é o Beto! 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 O Beto! A camiseta com o Beto Jamaica dá, é ótimo, né? Não, eu ouvi não, eu ouvi! Tchau, tchau.